MÚSICA 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 Netinho, agora é um jogo diferente, depois de muito tempo é que volta a atuar pelo Campeonato Potiguar e clássico sempre é aquele jogo diferente, jogo decidido em detalhes, como é que você vê? É, a gente agora vira a chave pro Campeonato Potiguar, clássico não tem favorito, independente da situação das equipes, independente do retrospecto, a motivação é outra, a concentração é outra, o foco é outro, envolve torcida, envolve camisa, envolve tradição, então o ABC tá desde já focado, desde o último minuto quando o juiz apitou o final do jogo contra o Botafogo e já virou a chave pro América e a gente vai esperar, a gente com certeza espera fazer o nosso melhor e sair com a vitória. E é um jogo que o ABC tem partidas a menos que os adversários e um resultado positivo já pode colocar o ABC ainda com jogos atrasados na liderança, foco total pra tentar também no Campeonato Potiguar conseguir essa vaga na decisão do turno. Exatamente, jogo a jogo, degrau por degrau, a gente vai com humildade, com o pé no chão, a gente sabe da dificuldade, sabe da qualidade do nosso adversário e sabe da importância do jogo, ainda com jogos a menos, a pressão é maior, a gente sabe da necessidade da vitória, então a gente vai com esse pensamento, com esse foco pra conseguir os três pontos aí. Você frisa bem essa consciência do grupo na dificuldade do jogo, que tem que manter o pé no chão, mas esse resultado diante do Botafogo em classificação contra um grande adversário, um dos grandes do país, isso dá mais confiança pra sequência da temporada? Sem dúvida nenhuma, o Botafogo é um time grande, é um time com nome, com força nacional, a gente fica muito feliz de ter passado de fase, a gente eleva a nossa confiança, eleva o nosso valor, todos os adversários também viram os olhos pro ABC, todo mundo vai querer ganhar da gente, a gente sabe que carrega isso, mas eu confesso que isso é bom, eu gosto de ganhar, eu gosto de ser vencedor e pra mim não me interessa que pensem da gente, o que importa é a gente estar ganhando, sabendo do peso dos outros jogos, andando sempre com humildade, com o pé no chão, a gente pode atingir todos os objetivos traçados aí desde o começo do ano.